Olá pessoal, vim trazer para vocês mais um vídeo aqui do canal MisaelPG explicar para vocês uma dica, a gente estava na obra aqui do cliente o cliente perguntou o que poderia ser feito para tampar o buraco que tinha embaixo do portão onde passava sujeira e animais aqui dá 8 centímetros, tem que encostar o chão e aí eu dei a ideia para ele de colocar a borracha ele foi lá e comprou essa borracha aqui, tipo borracha de rodo e nós colocamos aqui embaixo, parafusado assim só que ela não ficou legal, ficou parecendo aqueles caminhão de estrada quando coloca borracha e escreve algumas palavras aí o cliente não gostou aí o parceiro aqui deu a dica ele falou assim, compra o perfil de alumínio e parafuso por baixo aqui na reta do portão veja que o perfil de alumínio ficou perfeito aí fica essa dica aí para o canal aí quem gostar desse vídeo, se inscreve aí e dá um joinha aí para a gente nós vamos abaixar o portão para explicar para vocês melhor aqui como ficou lá embaixo veja só veja só o designer que ficou ficou top ficou quase encostando ao chão mas não passa mais sujeira nem animais por baixo enquanto que a borracha se ficasse aqui ia ficar um designer feio realmente eu tenho que admitir o cliente não gostar muito e a dica do Zé aqui, meu parceiro de serviço, foi espetacular bom, obrigado a todos, até o próximo vídeo fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau tchau Obrigado.